Seja bem-vindo a mais uma receita Angela Max aqui com vocês hoje a nossa receita é sabonete sabonete de aveia com dolomita decorado gente isso decorado muito bom tá um perfume maravilhoso eu vou dizer qual a essência que eu coloquei ali durante a execução se você tá chegando agora pela primeira vez aqui no canal se inscreve no canal não perde canal de vista aqui tem muita receita para você economizar em casa e até para você vender gente a receita desse sabonetinho vai estar aqui na descrição sempre está receita na descrição perguntas pode deixar aqui nos comentários perguntas se você gostar da receita também participa gente participa comenta e participa do nosso grupo do whatsapp também link tá aqui embaixo lá a gente responde tira dúvidas responde perguntas a gente compartilha experiência compartilha as nossas receitas receita que você quiser que você pode postar foto lá também e como eu sempre digo a gente ajuda também você a comprar os seus insumos para fazer os seus sabonetinhos com fornecedores com links mais baratos as meninas lá garimpo para comprar você para gente os links para gente comprar com preço mais barato vale muito a pena você entrar naquele grupo maravilhoso então olha para receita gente vamos aprender a fazer essa maravilha perfumada nutritiva aveia muito nutritiva dolomita maravilhosa também para pele é distrigente controla também a oleosidade da oleosidade da pele limpa e nutre a sua pele então então vale muito a pena você fazer esse sabonetinho aprender sabonete não esquece uma olhadinha no curso bora para receita hoje vamos fazer um sabonete de aveia com dolomita aqui eu já derreti 700 gramas de base branca vamos colocar aqui dolomita e vamos mexendo tudo bem mexido esse é um sabonete muito nutritivo para pele e a dolomita ela ajuda também clarear ela ajuda a fazer uma escolha sozinha leve na pele dolomita é muito bom para a nossa pele ela é um mineral gente o extrato de aveia feito aqui mesmo tem na playlist extratos vegetais nós temos extrato de aveia e aqui e aqui essência eu coloquei essência angel e capim-limão e vamos ver o que vai dar essência um pouquinho adocicado mas eu achei que ela combinava com capim-limão que perfume e aqui a veia bom mas enquanto isso aqui ó eu gosto de fazer uma decoraçãozinha aqui é uma base mais transparente que você tiver só para gente colar as decorações no fundo aqui para elas não saírem boiando quando a gente colocar essa glicerina branca aqui tá então vou botar para derreter ali enquanto a gente mexe aqui eu tenho a veia essa aqui é uma veia mais grossinha tá eu quero bastante a veia e aqui eu tinha colocado de 50 tá mas eu vou colocar só a metade então vai ficar 25 eu percebi que eu exagerei aí depois ela tem um pouquinho de dificuldade para endurecer quando coloca muita coisa então eu coloquei só 25 gramas e a gente vai apertando e desmanchando enquanto ela vai amornando para não decantar a dolomita para não decantar a veia é bom colocar na forma quando ela já tá mais fria e enquanto isso a gente vai mexendo não coloca muito quente tá a ver aqui porque senão ela cozinha ver a gente se tiver muito quente essa base e acaba decantando mais para fundo né e enquanto ela esfria aqui já tá com essência já tá com a dolomita veia já tá com o extrato perfumada gostosa olha só parece um mingau parece um mingau eu vou fazer o que eu quero colocar assim uma florzinha no meio aqui um topzinho não se top nem vou botar um um coraçãozinho aqui no fundo tá para decorar mas como eu vou fixar ele aqui aqui ó eu molho na base e coloco aqui nesta aqui eu quero colocar essa folha que eu acho linda essa folha e uma folha embaixo com a veia eu acho que combina né e aqui também é outra e nesta aqui eu coloquei umas folhinhas folhas pequenininhas todas eu vou colar assim ó encosta na base transparente e o grudou deixa quieto e deixa quieta aqui depois é só despejar a glicerina por cima aqui ó a nossa florzinha e o colou e é assim gente ó porque se não colar mergulhei o lambuzo aqui não tem jeito tá mergulhei e colei e se não fizer isso quando a gente for colocar a veia ela vai se misturar toda vai ficar dentro e não vai aparecer do outro lado e a gente faz assim ó com ajuda de alguma ferramenta já colou fui mexer não deu para mexer ou a gente pode também colocar assim ó colocar assim e pronto olá aqui sempre com a parte que você quer que apareça abaixo tá ó então o leito quase todas prontas de vez em quando eu vou mexer aqui ó vai ficar bem uniforme a minha massa que não precisa mais tá não precisamos mais de eu vou fazer um de cada modelo porque você pode escolher aí né qual que você quer ó esse eu vou botar aqui na parte de cima eu coloquei a glicerina e vou largar aqui pronto lindona só vou botar uma folha só e essa vou botar três folhinhas um aqui pronto grudei outra aqui aqui ó e a outra aqui ó e estão prontos é só despejar a nossa base deixa eu conferir qual a temperatura que tá aqui tá alto ainda ó 54 eu vou mexer mais um pouco antes de colocar olha só não vai aparecer ó ali os pedacinhos de aveia olha que lindo ó linda 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 eu fiz também um outro da veia gente que que é para o curso lindo 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 com uma decoração no meio que vai aparecer depois ó e ele tem uma lista dourada no meio é uma técnica um pouquinho diferente está lá no nosso curso sábado nós temos o sabonete de anil para final de ano anil com extrato de alecrim tudo de bom bom vou colocar nas forminhas ó e enchendo viu quando tá colado lá embaixo não sai a decoração gente ó olha só a decoração não sai mexendo e colocando mexendo e colocando vai sobrar que perfume e que perfume maravilhoso ó e aí o álcool para tirar espuma né para não ficar esses buraquinhos aqui olha ali eu já coloquei demais aproveitando gente que tá lindo 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 e eu vou fazer de aveia não vou encher muito não vou fazer muito grande ó vai dar dois dois corações prontinho só esperar endurecer e a gente já volta prontinho gente olha só o efeito de colocar um pouco mais de aveia de aveia e colocar aveia grossa misturada com aveia fina e tem que colocar um pouquinho mais quente eu coloquei a 50 graus tá para ficar mais uniforme tem que colocar em média 35 graus por aí quase 40 já dá ó ficou aqui dolomita com aveia também né extrato e ficou essa partezinha mais de aveia aqui que é mais grossa né ó lindo lindo aqui as folhinhas que eu coloquei este aqui foi só uma folhinha verde ó 100% natural coloquei a folhinha verde ali gente o perfume que ficou Angel com capim limão muito top esses ali eu já tirei vamos tirar aqui ó três florzinhas já dá um toque a mais né gente tá bem hidratante ó coraçãozinho ó coraçãozinho quando não ficar bem definido ó dá pra gente dar uma raspadinha aqui ó de leve que ele define melhor ó entrou um pouquinho de de branco aqui ó com coração pode fazer só ó ó opa ó esse é uma folhinha marrom e uma folhinha verde ó olha que lindo tá brilhoso gente muito perfumado bem hidratante e diferenciado ó tem mais um hum hum deu bastante então aí você já sabe se quiser assim como este com uma partezinha mais escura ó no fundo coloca cinquenta graus se quiser que fique não fique aqui no fundo caso em cima aqui né aí você coloca a trinta e cinco graus mais fria certo eu gostei muito deste aqui nossa tá lindo ó aqui era pra ser uma flor também ó aí acabou dá pra gente tirar um pouquinho aqui ó acabou que tapou um pouquinho a flor né dá pra desenhar tá bem firme gente o sabonete ó tira um pouquinho do branco de cima e já dá pra ver melhor a florzinha que parece mais uma pedra certo espero que goste espero que ajude as veteranas aí já sabem fazer o seu sabonete de aveia com dolomita e os iniciantes vão se esbaldar com esse sabonete que parece simples mas não é aveia muito nutritiva pra pele calmante tá hidratante e a nossa dolomita também maravilhosa certo pessoal muito obrigado e até a próxima receita voltamos pessoal voltamos o que você achou da receita comenta aí participa nos comentários comenta manda um coraçãozinho curte também a página se você gostou você vai estar ajudando este canal assina já mais no youtube o youtube mostra pra mais pessoas este canal e mais gente vem pra cá pra aprender a fazer sabonete com a gente não só sabonete produtos de limpeza dá uma olhadinha ali embaixo no curso tem a página de apresentação bases glicerinadas 13 bases glicerinadas 6 é pra derreter novamente fazer o que você quiser e outras já ficam sabonetes prontos fitoterápicos tem muita decoração muita informação sobre cálculos sobre soda tudo 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 que você precisa saber pra iniciar ou pra engrenar na sabonete tem ali no curso e tá bem em conta gente sábado nós temos o nosso sabonete de anil pra vender no final do ano gente sabonete de anil maravilhoso uma cor lindíssima que é a cor do anil e também tem alecrim na sua composição temos um maravilhoso sabonete não perde no sábado também o verde certo pessoal muito obrigada e até a próxima receita gente que sempre tem mais sempre tem mais sempre tem mais tchau 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 tchau